Oi gente, bom dia. Eu vim até aqui com vocês hoje, que é pra falar sobre várias questões, várias perguntas, várias mensagens que me mandam pra saber como é que anda o caso da minha filha da Alice. Eu tô em São Paulo, retornando pra Holanda. Na verdade, já era pra mim estar na Holanda, porque já tem uma semana que era pra mim estar lá, mas aconteceu alguns imprevistos aqui por conta da pandemia, né, do coronavírus, como vocês sabem. E anteontem eu tive mais uma novidade. Bom dia, gente, bom dia. Uma novidade sobre o caso da minha filha lá na Holanda, que foi prorrogada por mais 30 dias à prisão da assassina da minha filha. Eu fico, né, mais aliviada por isso, com certeza, mas eu preciso de mais respostas. Eu sei que ainda vai demorar um pouquinho pra ter mais respostas, mas eu tô voltando. Amanhã eu estou retornando pra Holanda, graças a Deus. E podem ter certeza que eu vou lutar com unhas e dentes por justiça por Alice. Eu preciso de vocês, eu preciso que vocês continuem me apoiando, me dando força, incentivo, porque não tá sendo fácil pra mim, porque eu sei que a maioria de vocês não sabe como era o meu convívio com a Alice, sabe? O pouco que eu posto hoje em dia, o pouco que eu mostrava. Mas a Alice era mais que uma filha pra mim. Ela era a minha parceira de vida. A pessoa que compartilhava de tudo comigo. E hoje em dia, cada dia pra mim tem sido de superação. Pra levantar da cama, até pra ir dormir, à base de muito medicamento, de muito remédio. mas eu tenho um Deus, né? A gente tem um Deus tão maravilhoso, que é o que tá me sustentando, me dando força todos os dias pra continuar. E eu tenho certeza que esse Deus, ele não me deu essa dor por um acaso. Ele vai me dar também a vitória, a justiça. Pois, gente, a Alice, ela era uma pessoa muito maravilhosa. Quem teve o privilégio de conhecer a minha filha, sabe o quão maravilhosa ela era. Ela era muito especial. E eu preciso de vocês, eu preciso que vocês continuem com a hashtag justiça por Alice. A gente não pode desistir. Assim que eu chegar na Holanda, eu vou continuar lutando, eu vou procurar todos os meios possíveis pra que essa situação, pra que essa tristeza, pra que a minha dor não caia no esquecimento. Eu preciso que não caia no esquecimento. E eu preciso que a melhor das melhores da justiça seja feita. Porque a minha filha merece. Mesmo se não fosse a minha filha, se fosse com alguém próxima de mim, eu acho que eu iria estar lutando junto pra fazer justiça. Porque isso não se faz, não se tira a vida de alguém dessa forma. Eu não consigo ainda dormir sem medicamentos, sem ficar me dopando, por conta que eu não consigo aceitar. Eu não consigo entender. mas eu sei que Deus tem um propósito, né? Ele não ia me tirar tudo, porque minha filha era tudo pra mim, tudo na minha vida. Por um acaso, ele não iria fazer isso. Eu agradeço as orações. Eu não tenho como responder. Ainda não tive tantas mensagens lindas de pessoas que eu recebo de apoio, de amor, de pessoas que eu nem conheço, eu nunca vi na minha vida. Mas saibam de verdade que as mensagens de vocês é o que hoje em dia me fortalece. É o que me dá incentivo pra continuar, pra ir pra frente. Todo dia é um aprendizado novo pra mim. É uma dor diferente. É uma angústia insuportável. Queria poder dormir. E acordar e ver que tudo isso é mentira. Que passou. Pela primeira vez, há dois dias atrás, eu consegui me arrumar um pouquinho, por conta que minhas familiares que estão comigo em São Paulo me sustentaram e me incentivaram de todas as formas. Mas não tem nada nessa vida, nada que vai me fazer feliz de novo, de verdade, como eu era antes. Eu era muito feliz com a minha filha. Muito feliz com a Alice. A Alice me fez muito feliz. Me fez mamãe completa. Mamãe orgulhosa. Eu ainda não entendo por que que ela teve que ir embora dessa forma tão trágica e rápida. Eu nunca imaginei na minha vida passar por isso. E eu peço a vocês, adolescentes, é o que eu mais peço hoje em dia, quando eu vejo um adolescente aos meus sobrinhos. Não minta pros seus pais. Tentem ser amigos, mais amigos, se possível. É uma doença suportável. Não acredito muito em amigo. Cuidado com um amigo que fica com raiva quando você conquista alguma coisa. Muito cuidado. Obrigada, gente. Tô retornando pra Holanda. E eu vou deixar vocês por dentro de tudo que for acontecer a partir de agora. em que eu for precisar de apoio aí na Holanda de vocês. Eu sei que eu vou precisar de muito apoio. Porque a gente mora num país que não é nosso, né? Querendo ou não, eu não me sinto segura. Não me sinto segura de nenhuma forma mais. Mas eu tô voltando porque eu preciso fazer justiça. E eu vou fazer justiça em nome de Deus e pela memória da Alice. Eu agradeço, gente, de verdade, de verdade, de verdade, de todo o meu coração. Por toda a oração, toda a mensagem. Eu vou continuar entrando aqui pra falar com vocês, pra dar notícia. Pra falar sobre a Alice também. Pra quem não conhece, não conheceu a Alice. Pra quem não sabe como a Alice era, como foi a Alice em vida. Eu vou contar pra vocês um pouco mais de como ela era. ela era uma menina maravilhosa. Não porque ela se foi, mas ela realmente tava nesse mundo de passagem porque ela deixou um legado muito lindo pra muita gente. Principalmente pra mim. tá muito difícil. Muito difícil. Muito, muito, muito. Esperar as mensagens de bom dia, de boa noite, mesmo distante. Eu te amo. Eu sinto que era a única pessoa que me amava de verdade nesse mundo. E eu perdi ela. mas vamos lá, né? Eu nunca fui fraca nessa vida. Nada chegou até mim sabe, fácil. Eu sempre tive que lutar muito pra ter e ser o que eu sou hoje em dia. Então vamos lá, né? Se eu tiver que lutar até o último dia da minha vida eu vou lutar. Porque eu quero justiça. Eu quero justiça. Eu não quero que ninguém passe por isso. Eu não quero que por eu ser brasileira eu seja menosprezada e a minha filha também. Eu quero justiça. Eu quero dignidade. Eu quero que paguem pelo que fizeram. Eu quero saber o que realmente aconteceu. Eu mereço saber. é muito difícil pra mim hoje depois de mais de quase dois meses e eu não tenho quase respostas nem pra mim nem pra ninguém. Mas eu vou ter. Eu vou ter sim. Tá sendo demorado tá sendo sofrido mas eu sei que vai chegar as respostas e a justiça também. Pode ser que a dos homens não seja feita com dignidade mas a de Deus não falha. Não falha porque todos os dias quando eu acordo e quando eu vou dormir eu peço pra Deus por favor não me abandone. É a única coisa que eu quero na minha vida é justiça. Obrigada minhas amigas que estão mandando mensagem. Todo mundo que me apoia todo dia que reposta as fotos da Alice pedindo justiça. Tairine minha amiga você sem palavras dentro do meu coração sempre foi uma amiga e hoje tá sendo muito mais do que antes. Amiga Deus ele é maravilhoso. Eu não culpo Deus já falei sobre isso. Muitas pessoas me perguntam me mandam mensagem dizendo assim ah sei que nesse momento você culpa Deus não eu não culpo Deus porque não foi Deus que tirou a minha filha não foi ele gente Deus nele não faz mal pra ninguém. Sabe o que tirou minha filha foi a perversidade foi a maldade do mundo foi a inveja né infelizmente tem um ditado que diz assim a inveja mata é verdade gente a inveja mata você às vezes não precisa ser rico milionário ter tudo de melhor nesse mundo não o teu sorriso causa inveja sabe a tua forma de agir com outras pessoas de ser boa com outras pessoas causa inveja e tem gente pessoas nesse mundo que são capazes de tudo pra destruir às vezes só por conta de um sorriso lindo que você tem pela forma querida que você é tratada né e foi isso que eu acho que aconteceu com a minha filha a gente não precisa ser rico nem ter tudo na vida não pra causar inveja a sua forma de sorrir às vezes fere outras pessoas do nada infelizmente a vida é assim mas vamos lá eu tenho que continuar né eu tenho que ter força daqui a pouco eu tô voltando não sei como vai ser tá doendo lá dentro da minha alma saber que eu tô voltando eu não vou ter a minha casa não vou ter minha filha me esperando no aeroporto como todas as vezes eu tive ela correndo pros meus braços me esperando com maior amor a minha vida mudou muito tá mudando cada dia mais a Alice me faz muita falta muita muita falta muita falta em todos os sentidos da minha vida eu tô voltando pra abraçar o nosso cachorro o Jerry que tá me esperando meu filho lindo 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 eu acho que é onde eu vou encontrar um pouquinho de conforto no abraço dele obrigada Dayana obrigada a todas vocês que são mães que não são mães obrigada sinto meu abraço também mesmo de longe muito obrigada por tudo toda palavra de apoio de carinho de vocês que Deus abençoe vocês tá meus amores meus amores não larguem a minha mão justiça por Alice justiça por Alice eu não tenho palavras só gratidão tá gente eu vou deixar esse vídeo salvo e logo logo eu volto aqui com vocês pra dar mais notícia pra falar da Alice também um pouco eu preciso tô cada dia ainda buscando energia forças pra poder vir até aqui pra falar da Alice pra falar de tudo isso e Deus se Deus quiser Deus vai me fortalecer mais e mais e eu vou continuar vindo aqui com força e passando pra vocês tudo que tá acontecendo tá bom muito obrigada Deus abençoe cada um de vocês onde vocês estiverem nesse momento que Deus abençoe vocês e a casa de vocês os familiares de vocês os filhos de vocês em nome de Jesus amém tchau tchau gente Obrigado.